Em Governador Valadares, uma denúncia anônima levou uma equipe da Polícia Militar até o bairro Turmalina. No local, houve apreensões e quatro pessoas detidas. O sargento da PM, Marcelo Guimarães, gravou um vídeo. A residência era usada para tráfico de drogas. No local, nós encontramos lá os autores que tentaram evadir, mas com o apoio das equipes do Tático Móvel e da equipe RP da 160, nós conseguimos cercá-los e prendê-los. Foi arrecadado lá bastante quantidade de maconha, foi arrecadada porção de crack, no qual estava fracionando ela, batendo no liquidificador para fazer o que eles chamam de pó, de metal, para cocaína, para vender como cocaína. O liquidificador foi apreendido, telefone celular, bastante dinheiro.